Você sabia que você pode traduzir seus documentos PDF diretamente no Google Documentos? Saiba mais logo após a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal Imagem na Teia, eu sou o Augusto, e neste vídeo você vai aprender a traduzir seus documentos PDF através do Google Documento. E se você gosta desse assunto, deixe seu like e vá para a frente do seu computador, abra o Google Drive e vamos traduzir esses PDFs juntos agora. Google Drive aberto. Agora eu vou fazer o upload do arquivo para o Google Drive. Então eu vou arrastar ele para cá. O upload foi concluído. E agora eu vou clicar uma vez com o botão direito do mouse em cima dele, abrir com documentos Google. Pronto, meu documento em outra língua já está aberto. Agora, eu venho aqui no menu Ferramentas, Traduzir documento. Observe que ele fez uma cópia. do arquivo original. E aqui, ele fez a tradução do arquivo. Bem, observe que imagem ele não traduz, só os textos que estão aqui. Você ter uma plataforma que traduz gratuitamente o seu PDF é interessante e pode te ajudar bastante. Mas eu faço duas ressalvas. A primeira, a tradução é a mesma do Google Tradutor. Então ela pode conter erros. E a segunda, é que caso o documento seja grande, ele não o traduz completamente. Bem, eu não achei informação sobre essa limitação do Google Tradutor, tá? Mas ele realmente, se você tiver um texto muito longo, o ideal seria dividir em partes para ele poder fazer o processo. E agora, que você aprendeu a traduzir os seus documentos PDF, usando o Google Documentos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe com seus amigos e no card acima, deixe uma playlist relacionada ao assunto. Por este vídeo é só, espero ter ajudado, agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo.